Olá galera, tudo bom? O meu nome é Danusa, sou uma auxiliar de saúde bucal, sou criadora do canal no YouTube Cantinho Saúde Bucal e Cantinho da Dani e hoje eu resolvi compartilhar com vocês a minha experiência, a minha primeira vez auxiliando uma cirurgia, uma exodontia de terceiro molar, o famoso siso, o famoso dente do juízo. Confesso pra vocês que eu estou um pouco nervosa porque já tem um tempinho que eu gravo, né? E a qualquer momento a minha filha pode acordar e é isso aí. Mas vamos lá, deixa o nervosismo pra lá que agora o assunto é sério. Quem tá me acompanhando lá nos stories sabe que a gente tá tendo essa ligação de troca de experiência, aquela coisa toda. E o assunto que mais a galera me chamou no direct foi sobre essa questão da minha primeira vez auxiliando uma cirurgia e queria algumas dicas e tudo mais. Então vamos lá. Muita gente sabe que o meu início foi como uma diarista, da diarista subir o cargo de recepcionista, de recepcionista subir pra auxiliar de saúde bucal. Eu sou muito grata. Sempre quando acontece algo que me faça lembrar do meu início, vem aquele sentimento de gratidão, né? Por ter agarrado essa oportunidade que uma doutora me deu, né? E hoje eu sou muito grata por ter uma profissão que eu de fato amo e ver que lá atrás alguém me ajudou. E isso é muito top. Mas enfim, outro dia a gente bate esse papo legal. Bom, gente, eu confesso pra vocês que quando eu lembro assim do meu início na odontologia, gente, sério, dá assim um vídeo de comédia. Primeiro, a primeira vez. Vou resumir pra não ficar tão longo esse vídeo também. Teve uma vez que a doutora, ela tava fazendo aquele procedimento de avaliação e tal. Aí ela falou assim, Danusa, pega pra mim, por favor, a caneta, né? A caneta, porque ela iria iniciar um procedimento e como a sala tava preparada só pra avaliação, não tinha nada montado. Tinha esses detalhezinhos, né? E aí lá vai eu na inocência e pergunto pra ela, né, assim, doutora, será que é caneta preta ou caneta azul? Que a galera da odontologia na CERP deve tá dando altas gargalhadas de mim, porque no caso ela estava falando da caneta de alta rotação. Enfim, então você já pode parar um pouquinho e pensar assim, gente, a Danusa, meu Deus, isso é uma caixinha de surpresa. Mas vamos lá, minha primeira vez, auxiliando uma cirurgia. Quando eu comecei, comecei na recepção. Então, lá nessa clínica, o que acontece? Quando tinha a parte de cirurgia, a recepcionista acabava que ajudando o doutor a se paramentar, junto com a auxiliar, a gente montava juntos a sala. Tinha aquele coleguismo, sabe? Aquele, aquela ligação de união, um ajudando o outro. E mesmo ela com os afazeres da recepção, a gente ficava atenta, né, a esse detalhe, tipo, pra ajudar a que tava auxiliando, enfim. Então, quando eu estava nos bastidores, na recepção, gente, eu olhava assim e falava assim, nossa, no dia que eu auxiliar, vai dar tudo certo, né? Vou tirar de letra, porque sempre eu aproveitava, quando tinha o horário marcado na cirurgia, na agenda, eu adiantava tudo que eu tinha que fazer na recepção, pra no momento de cirurgia eu estar livre, porque eu era muito curiosa. Eu tinha muita vontade de aprender. Até hoje eu sou assim. Enfim, agora está passando o caminhão, mas vamos continuar com o nosso bate-papo. Enfim, aí, gente, o que acontece? Chegou o dia da pessoa aqui, né, auxiliar. Quando eu estava nos bastidores, eu apenas abria as embalagens, via o passo a passo da auxiliar, lá auxiliando, bonitinho e tal. Quando chegou a minha vez, gente, na hora de paramentar, beleza. Quando a gente está paramentada, vem uma coceira no nariz, do nada, né? Vem aquela irritação, aquela vontade de coçar, a gente soa, tipo, o ar-condicionado está assim no máximo, está um gelo à sala, mas mesmo assim, a gente sente aquela gotinha de suor escorrendo, justamente para a gente ficar, o que, agoniado e querer passar a mão, aquela coisa toda, aquela agonia. Não pode, né? Então, eu já ficava nervosa aí. Enfim, quando o paciente chegou, só que não era qualquer paciente, era uma colega que trabalhava junto com a gente, porque o doutor, ele tinha essa jogada, né? Tipo, assim, quando uma auxiliar iria auxiliar a primeira vez, né? Tipo, uma estagiária e tudo mais, eles nos usavam como modelo? Não, como um paciente, digamos assim, para a pessoa, né? Tipo, ele ia apontar onde pode melhorar, aquela coisa toda. Então, tipo assim, várias vezes eu já ganhei, tipo, uma limpeza, uma obturação, uma restauração, enfim. E foi muito bom, né? Tipo, para nós. Enfim, aí, quem estava lá na mesa, né, cirúrgica, era a minha amiga, a colega que trabalhava juntamente com a gente. E ela ia fazer a extração lá do terceiro molar, enfim. E aí, gente, eu estava lá, tal, nossa, e aquela agonia, tipo, meu Deus, quando eu avistei aquela anestesia entrando, aquela coisa toda, aquele corte. Gente, foi assim, meu Deus, que sensação maluca era aquela, né? E a gente desperta aquela curiosidade da gente querer ver, e tipo, o doutor era maior que eu, e eu era baixinha. E eu queria colocar minha cabeça, assim, dentro da boca da paciente. Eu queria ver o que estava acontecendo ali. E eu ia com sugador, e às vezes eu encostava na língua dela, e não pode encostar na língua, porque provoca aquela sensação de ânsia. Nossa, gente, que loucura! Aí, como a gente estava, né, entre, tipo, os da casa, o doutor falava assim, Dani, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso aqui é a primeira de muitas que você vai ver. Ele parou, e falou assim, ó, relaxa, certo, vai dar tudo certo, né? Eu preciso ver o que está dentro da boca do paciente, sua cabeça está me impedindo. Então, tipo assim, foi um momento de descontração, mas que, tipo assim, me deu uns estalos, assim, que, nossa, é mesmo. Gente, na segunda cirurgia, na outra cirurgia que eu auxiliei, tipo assim, tudo o que ele, os toques que ele me deu, ele nem precisava falar, eu já estava lá craque e tal, e ia lá com sugador, bonitinho e tal. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, mantenha a calma, certo? Eu sei que é tudo novo, dá vontade da gente ficar naquela, vendo tudo ali pertinho, né, aquele sentimento de montanha-russa, de emoções. Mas relaxa, para pra pensar. Tipo, vai ser a primeira de muitas que você vai auxiliar. Então, mantenha a calma, certo? Então, o recadinho de hoje foi esse. Nossa, temos aí quase oito minutos, né? Então, se você já assistiu até aqui, eu confesso pra vocês que eu estou muito feliz em compartilhar com vocês essa experiência. E eu gostaria de fazer aqui, digamos que um apelo aos doutores que estão aí me assistindo, né? Porque aqui no Instagram a gente tem, digamos que essa moral, né? Não é somente auxiliares e TSB que nos acompanham, mas sim outros doutores também. E eu quero pedir a vocês, né, que vocês tenham respeito com o colega de trabalho. Porque eu já passei por algumas clínicas que, tipo assim, no final da cirurgia, eu não estava nem aí se o doutor ia me mandar embora ou não, mas eu falava mesmo, eu falava rasgado. Porque eu acho, assim, muito injusto, né? Tipo, você tá lá, vai ter uma cirurgia e você fala assim pra sua auxiliar, olha, vai lá, prepara a mesa, se paramenta que eu já tô indo. E esse já tô indo leva 30, 40, né? Uma hora de espera. E é uma posição muito desconfortável você ficar toda paramentada, sem poder se mexer. E no seu pensamento, você pensando, Nossa, eu tinha que fazer isso, 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 e eu estou aqui feito uma árvore. Então, eu gostaria muito, do fundo do meu coração, aproveitar esse vídeo, né, contando aqui a minha primeira vez a vocês e pedindo também esse coleguismo da parte de vocês. Veja o seu colega ali de trabalho com mais respeito. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ai, por favor, já deixa aquele coraçãozinho, né? E se possível, compartilha aí nos seus stories, me marca. E se eu deixei a desejar, né, me dá um desconto, porque faz muito tempo que eu não gravo. E é isso, eu tô muito feliz. Muito feliz em poder estar voltando à Ativa, não apenas aqui no Instagram, mas também no YouTube. Logo, logo, vocês vão me ver por lá também. E eu gosto muito, muito de compartilhar o que eu aprendi. Então, se você tá me vendo pela primeira vez, venha conhecer o nosso cantinho Saúde Bucal e você vai ser muito bem-vinda e a gente vai ter essa troca de experiência, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E lá no YouTube eu falo. Não se esqueça de deixar aquele soco no like, o que ajuda demais na divulgação e crescimento desse cantinho. Mas aqui eu vou fazer diferente. Então deixa aquele coraçãozinho pra mim. Deixa aí nos comentários como que foi a sua primeira vez. E é isso aí, tá bom? Big beijocas e tchau! Gente, graças a Deus minha filha não acordou. Já vai dar pra gravar outro vídeo. Então fica conectado aqui no Instagram. E é isso aí. Beijos, tchau!